Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje Tô de volta, tô de volta! Vamos aqui pro Vida Louca Vida Louca é o seguinte, vamos entrar aqui na Ranked e vamos ver o que a gente faz Porque vocês sabem que na Ranked só tem Hacker, né? Cês tão ligado, né? Então é nóis, tô voltando aí 10 dias sem CF, hein? Tô 10 dias sem CF, então vamos na paciência, beleza? Vou tentar fazer o que dá Já mete o like aí e compartilha com seus amigos aí a nóis Vamos lá, vamos pro vídeo! Castelinho, moleque, vamos lá Eita, caralho Ai meu Deus, partida bugada, não é nem ranqueada 1 contra 4, que show Opa, já peguei dois Vamo que vamo, vamo que vamo Vamo que vamo, moleque Opa, já vai entrar mais um aqui pra me salvar Vem cá, Helga, moleque Vamo lá, vamo lá Vamo lá, moleque Me salva Vai na frente, vai na frente Vou aumentar o som aqui porque eu tô com medo Vou botar logo um 20 Vou botar logo um 20 pra ouvir até o batimento cardíaco dos caras Caraca, moleque, que isso? Esse cara tava miado, só pode? Ô, louco, meu 10 dias sem jogar Vai passar mais dias sem jogar CF, hein, moleque Opa, tá lá, tá lá Dá calo, moleque Dá calo Subestimei o lema Vamo lá, molecão Vamo lá É o Itu Eu e o Itu Vamos pra brincadeira Vamos brincar na neve Ô, moleque, correu Ih, moleque, cê fodeu Ah, cê fodeu, cê fodeu, cê fodeu, cê fodeu muito Cê fodeu muito Tá, foram pro ar, foi pro ar Foi pro ar, foi pro ar Moleque, tá ali, ó Ai, moleque, vai pra lá, dá a volta lá Ai, moleque Tô louco, meu, ela já me viu ali Como assim, moleque, tu me viu Morre, capeta Ô, louco, meu Ô, louco, meu Tá bom Bora segurar o ar agora aqui Eu acho que eu vou perder essa, moleque Mas eu vou perder com honra Vou perder com honra, tá ligado Moleque já Já frechou Camino aqui na marotá já Vamos, vai, 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 vai Vamos segurar aqui, ó Vamos segurar o ar aqui Ih, caralho, vai ser anão Ih, vai ser anão Ai, caralho, tomei agora Bonito, tomei bonito Ah, cara, a partida ficou bugada, né, cara Vamos fazer o quê? É foda, filho, é foda Vamos ver aqui, vamos ver se o time Ganharam aqui o Mark, sei lá, cara Só vai pra galera que tá na sala aí É nós, tamo junto Você, cara, mete o teu like aí Que me ajuda pra caramba Aí o som tá muito alto aqui Então eu vou ter que baixar aqui na edição Vocês tão ligado, né Vamos pegar o barretão Bora pegar o barretão Barretão, tom, tom Vamos lá, vamos lá Pular alguém aí Pelo menos pra pescar um já Já facilita, né, moleque Cote Ninguém Vai, vai Boa, moleque Moleque pegou dois ali, ó Isso aí, garoto O bagulho é doido mesmo Vamos lá, vamos lá Passa aí, passa Passa na minha mira Passa na minha mira Vai lamber a mira Vai lamber a mira agora Ai, filho da puta, velho Ô, louco, meu Deu ruim Ih, deu ruim Opa Deu ruim não, hein Deu ruim não, deu ruim não Vou pegar esse moleque aqui, ó Ah, moleque Te peguei Te peguei, moleque Emporra Aí, moleque Aí, caramba Vamos carregar esse caraca aqui, velho Não ganha essa porra Vou segurar aqui, vai Vai, 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 vai Ah, vai, ah, deixa os moleques Entrar no ar não, filho Vai, vai, vai Vou pescar pelo menos um Mete a cara um aí, pô Ninguém, bicho Ninguém Vai lá, vai lá, time Vai lá, time Boa, tem moleque lá Boa Vou pescar Vou pescar esse aí Esse aí não vai passar não Vai passar da minha... Ih, cara Ih, cara O moleque tá segurando o ar, né Torre 1 embaixo da torre O moleque já deu a cal ali Boa, time Boa, time Boa, moleque Isso aí Isso aí É nozes Opa, moleque Pegou o ar Ih, na hora que ele passar Ele vai tomar Do que ele passar Ele vai tomar Passa, passa, moleque Passa Passa, passa Na hora que ele passar 3, 2, 1 Vai 3, 2, 1 Passa, desgraçado Passa, porra Não passou Não passou, caralho Cadê? Vai passar aqui Ih, deu ruim Deu ruim agora, moleque Code Bomb no site A Ah, não, moleque Puta que maré Vamos lá, vamos lá Vamos lá, time Vamos lá, time Vai lá, time Vai lá, time Deixa entrar Ah, não, time Isso aqui vai meter a cara agora Caralho Caralho Os moleque Não vem rampa De jeito nenhum Ó Tá foda, hein Eita, porra Fudeu 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 Eita, caralho Passa voltando Passa voltando Que tu vai tomar Ah, filho da puta Moleque Moleque tá aqui Moleque tá bem aqui Onde é esse, cara? Pega cá, filhão Moleque já me ouviu Peguei um Ah, não, não, não Bubble Tripa Tripa no kill, moleque Ah, não deu 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 Ai, caraca, velho Que triste Agora eu quero ver Esses moleques Ruxar o ar Quero ver Eu vou pro ar, cara Vou pro ar Vamos lá Vamos lá, time 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 Eita, cara Eita, cuzão Eita, cuzão Vamos dar a volta Vamos dar a volta, time Vamos dar a volta, time Ih, deu ruim Para esses caras Aqui, ó Ai, que merda, cara Que merda Não podia ter errado Esse tiro aqui, não Deu um Deu dois Ah, não Caralho, velho Deu, deu ruim É isso aí, galera Deu pra fazer um frag legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de meter aquele likezão gostoso Que delícia É nóis, tamo junto Tamo de volta aí Valeu Fui Eita, cara 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 Eita, cara